vamos lá minha gente são 12 horas e 32 minutos eu não acredito tá no segredo do cofre a pessoa ainda desarruma tudo por isso que ele tá me enganando tá me enganando que eu tava dizendo eu vou logo direto pra lá fazer agora a primeira tá faltam oito minutos aqui dentro tem um computador do manauara suprimentos de impressão você que tem do outro lado pra ganhar o segredo do cofre é muito fácil descobrir o número do segredo do cofre muito fácil é só atender o telefone bem animado bem alegre pra poder ganhar viu manauara suprimentos de impressão você encontra no rolê o vigi do coelho no hiper db e uma série de endereços para Manaus Plaza uma série de endereços para você ficar bem antenado fazer a recarga do seu cartucho, toner, jato de tinta e ligar também para os telefones que estão aí embaixo no seu televisor você que tem do outro lado fique esperto a gente vai você vai ligar para cá 3307-3951-3307-3952 e quando eu disser alô não diga só um alô grite até eu dizer até eu dizer assim tá bom já chega pode parar para poder ganhar a dica do diretor senão ele não dá dica não minha gente presta atenção que ele não dá dica não vamos lá você que tá aí é um computador notebook botec pra frente você do nova cidade alô doces e tortas não 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 meu Deus merece uma dica não merece uma dica vai fala com a redação aí fala com a redação não minha gente agora não é agora premiado é o segredo do cofre vai lá para vamos lá para a metânia meu Deus não diga não diga doce torta agora atenta animado para ganhar a dica do diretor tá na hora do segredo do cofre alô valeu 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 da dica pra ela com quem é que eu tô falando a andresa a andresa andresa ela da betânia da betânia né andresa como é o nome da sua rua andresa andresa rua magalhães tu não teve aparentes com a lucia vocês estão com medo né vamos lá dar dica pra pra andresa diretor vocês estão com medo da luzia tá atacando na betânia tô sabendo vocês estão com medo da dica aí pra andresa andresa presta atenção são quatro números são três números ímpares e um número par eles não se repetem ok diretor qual é o número dando pra andresa já deu essa dica deu deu um dos números ímpares é menor que nove deu que tá anotado aqui no meu celular deixa pra lá deixa pra lá mas você deu vamos lá um dos números ímpares é menor que nove andresa ok ok vai lá diz pra mim quatro números quatro um 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 seis meu deus vai quatro seis oito vai mais um sete olha a minha cara pra andresa mano foi três números ímpares e um número par meu deus não dá desse jeito é por isso que a luzinha ganha tudo são 12 horas e 36 minutos vou parar aqui pro agora premiado agora sim agora sim agora sim eu vou ligar tem que puxar o zero né diretor é direto atenção que eu vou ligar você que participou hoje do nosso agora premiado presta atenção dando linha vou descar agora hein primeiro número tomara que esteja pluga ricardinho ela tá gritando aqui doce torta vai grita de novo quem tá falando eu ouvi daqui ela valeu quem tá falando quem tá falando bisonho vai quem tá falando foi pra mulher bisonho não é pra ali pra dentro quem tá falando ainda tá oi oi Ana Lúcia eu tô aqui ó hã? Anaína não tá aqui eu tô ouvindo aqui no retorno tá mas aqui não ela alô é a Janaína Janaína de que bairro Janaína uhul de que bairro Janaína coroada coroada e tem gente aí né Janaína uhul olha de ei tu é a mulher do glamour não não tu conhece o glamour não né não o glamour não ganha mais o glamour é vizinho da Cira que trabalha lá na Suzana diretor descobri depois o glamour não pode mas o glamour já ganhou quem tá aí contigo Janaína tá eu tá eu minha sobrinha e meu filho todo mundo aí vai todo mundo comer comer a torta aqui do doce torta né é deixa um pedaço pra mim tá tá bom tu vem buscar até 5 horas da tarde aqui na tv tá Janaína pode trazer todo mundo pra fazer a foto tá tá ok é hoje é hoje até as 5 horas porque senão amanhã estraga e não vai estragar porque a gente vai comer mas tem que vir até hoje 5 horas tá bom tá ok tá obrigada Janaína dá um beijo em todo mundo até as 5 5 e 1 a Ingrid começa a comer tá só pra avisar você que tem do outro lado 12 horas e 39 minutos quase 12 e 40 você que tem do outro lado muito obrigado todo mundo que participou hoje do programa da comunidade todo mundo que mandou fotos um grande beijo pro nosso querido Anderson Luiz o Josemar que tá vindo aqui buscar aqui vai lá vai lá Josemar vai lá com ele que ele tá querendo falar contigo desesperado vai organiza emília corre corre e assim a gente vai encerrando ele com o meu a gente vai encerrando mais a edição do programa da comunidade um grande beijo pra você não tem foto da internet pra terminar o programa hoje né ô meu Deus do céu gente não tem outra coisa a fazer não sei mandar outro beijo pra ler e vou ficar mandando beijo pra ela até 12 e 41 porque eu gosto é de estourar eu gosto é de estourar tchau pessoal até amanhã com fotos da internet show oi